Que as vezes a gente pensa assim, eu não vou tocar nele, por que? Porque eu estou impura, eu não vou tocar nele, porque eu estou suja, quem sou eu para tocar nele? Eu estou impuro, eu estou sujo, eu não tenho condições de tocar nele, eu sou pecador, eu sou miserável, eu tenho que estar isolado dentro de um quarto, morrer com essa enfermidade e eu não tenho condições de tocar nele, por que eu sou sujo? A gente se preocupa tanto com a religião, por que a religião nos afasta do toque com ele, então eu não toco nele por que eu sou pecador, mas na verdade não é o meu toque que suja ele, é a presença dele que purifica o meu coração, A sujeira que está em mim não suja ele, mas a graça que está nele restaura o que está aqui dentro, A sujeira que está em mim não mancha ele, mas o poder que está dentro dele arranca o pecado de mim, A sujeira que está em mim não mancha, não condena, não suja, não o deixa impuro, Mas a glória que está nele me purifica, me liberta, me cura, me sara, arranca de mim a enfermidade, Às vezes a gente se preocupa em tocar nele porque nós somos pecadores, Mas o poder que há nele, o poder que tem nele, tem poder de arrancar isso aqui que está dentro de mim, De tirar a impureza que está dentro de mim, Por isso que eu não tenho que me afastar de Deus porque peco, Mas tenho que permanecer com ele até vencer o pecado, Eu repito isso, eu não tenho que me afastar de Deus quando eu peco, Eu tenho que permanecer com ele até vencer o pecado, Porque só ele vai me dar força para vencer o pecado, E para arrancar as impurezas que estão dentro de mim, Deus não tem medo de se relacionar comigo, Deus não se preocupa de se relacionar comigo porque eu pequei ou porque eu falhei, Se você ler Gênesis, você vai perceber que após Adão ter pecado, Após Adão ter pecado, Deus desceu na terra e perguntou, Adão, onde tu estás? Adão tinha pecado, sim ou não? Sim. Adão tinha acabado de cometer o primeiro pecado da terra, sim ou não? Sim. Ele pecou. Só que você vai perceber que não é Adão que procura Deus, É Deus que desce e procura Adão. Não, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Não é Adão que procura Deus, É Deus que desce e procura Adão. Adão, onde tu estás? Deus sabia que Adão tinha pecado, Só que Deus desceu para procurar Adão. Por quê? Porque o fato de você pecar, Não afasta o propósito de Deus descer para querer falar com você. Não é Adão, não é Deus que se afasta de Adão, É Adão que se afasta de Deus. Eu repito isso. Não é Deus que se afasta de Adão, É Adão que se afasta de Deus. O que separa Adão de Deus é o pecado. Não é Deus que quer se afastar de Adão. Tanto que Adão, Pé que Deus desce no jardim, Onde tu estás Adão? Não cara, não se afasta de mim não. Pecou, cola comigo. Errou, se aproxima de Deus. Caiu, Mergulha na presença dele. Por quê? Porque ele vai te dar força para vencer o pecado. Não deixe o pecado te afastar de Deus. Porque na verdade nunca foi Deus que se afastou de você. Sempre foram os seus pecados que te afastaram de Deus.